Meu Deus, meu Deus, ela tá muito estranha. A última vez que eu vou falar, eu vou falar que eu vou falar, que eu vou falar na escola, quase todo mundo aqui da cara dele. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Meu pai, filho, falaram que na escola mataram todos os alunos. O quê? Mataram todos os alunos? Sim. E aí? Bem... Vamos, só que nós vamos, todos nós... Nós temos uma Predicinha... Nós temos uma Predicinha... Abril... Tem um monte de ponte que muito ruim... No... Olha... O que é o que você está indo no meio? O que é isso? Sim, é isso? Olha isso, olha só. Olha só. É quinto um muerto. Você quer me colocar um muerto? É quinto um muerto. É quinto um muerto? É quinto um muerto. É quinto um prender na lua. Eu quero uma dama. Certo. Eu quero que eu faça uma lua. Não parece uma lua. O que foi o meu amigo? Eu vou ter que encontrar o meu amigo Eu vou ter que encontrar o meu amigo Eu vou comprar o meu amigo Eu vou comprar o meu amigo Não o meu amigo Aline, você Chevem, você não me acalou, não é? É que foi Olha filho De nada Eu vi que a Maria Antônia Eu vou matar todo mundo, por isso que a gente não vai para a escola, porque eu não posso estar lá ainda. Ai meu Deus do céu, eu vou chamar o nosso amigo. Olha, o Kevin, o que foi o Pedro? Olha, eu vou fazer alguma coisa, eu queria matar a Samoa. Eu vou fazer alguma coisa pra matar ela, eu não sei o que é, como que ela ficou viva? Eu acho que é porque eu não me viou na cara dela. Desculpa, eu acho que eu não vi o que eu estou imaginando. Agora já era, viu? É isso que dá pra matar todos os alunos, viu? Desculpa. Beleza, beleza. Mas se eu não tirar a gente, eu vou matar ela, eu vou matar o meu mal. Tem que ficar muito anos pra gente conseguir ela voltar o meu mal. É... Deixa eu... Tem que passar umas coisas. Tem que passar em conta pra derrotar ela. Peraí, tem um livro aqui. Um livro aí. Um livro aí. Um... 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 Ei, ei, gente, 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 o que foi? O que foi? Eu, gente, eu, gente, eu preciso ir rápido. Por quê? É, por quê? Porque a loira do banheiro vai matar a gente, eu preciso passar a loira do banheiro pra poder matar ela, não é, Pedro? É, eu preciso passar a loira do banheiro pra poder matar ela. Mas como? É, mas como, gente, eu tenho uma forma pra se defender? Então, gente, eu preciso ir matar ela. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eu preciso ir pra comer, Deus do céu. Ai, ele ficava algeito. Já tá de noite? Já tá de noite, porque você falou que pode matar a gente. Ai, meu Deus do céu, mas não tem que passar a dicho a linha vídeo aqui. Olha, é, ia ficar com a coisa de Bar. Não, hein, porque você family... O bom lá, não fica, é, vamos ficar com a coisa de Bar.